A matança de quem formou o mundo inteiro Há cantores de matanças Dos caminhos e das ruas Que têm rimas e lembranças Mais bonitas do que as duas Tu botas sentido Para a matança E para as pessoas De terceiras Que é dente um pouco de confiança Já queres pôr os pés nas salas e beiras As tuas lindas lembranças Considero elevadas Pelos dias das matanças São muito aproveitadas Começas e vós Levar de lado Se apertares este rapaz Que é vente deixar de lado Mais daquilo que tu já estás A minha vida tem selo Porque na vida é preciso Na cabeça não tem cabelo Na tua não tens juízo Eu vejo-te dizer agora Que não estejas-me de contente Que tudo acredita o que vê por fora Nem sabem o que me falta por dentro Oh, homem, tu tens razão Mas para quem é tanto empenho Mas tu não ponhas a mão Nesta cabeça que tenho Tu lhes aqui Se não mandas Queres cantar e não vês bem Vim, mas que tu já não andas E não deixas andar ninguém Tenho as pernas para andar Tenho as pernas para andar Tenho as pernas para andar Como o meu pensar sombrio E ideias para andar contigo Contigo ao desafio Eu comecei sem ter presunto No caminho para a salvação E terminaste este assunto Para quem é que é que me vem Chegas da mão Retirei-me da salvação Tu tens de ter mais cautela Direi-te a faca da mão Para não te cortares com ela Tu tiraste-me da salvação Repara que não é coisa singela É por não teres peso então Para poderes discutir nela Vai dizendo coisas para aí Aos homens e às mulheres Que ainda estou aqui Para tudo o que tu quiseres Já me chamaste sem juízo À vista da multidão Diz-me lá Se sabes o que é preciso Para eu ter salvação Numa quadra Numa quadra Que fizestes Já com dor de cotovelo Tu fostes quem me dissestes Que eu não tinha cabelo Não sabes Vou te dizer Não sabes Vou te dizer Toda a vida em graça de Deus Tchau 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 Tchau